Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de vídeo-aulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Direct. Nesta playlist eu vou trazer para vocês vídeo-aulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também vídeo-aulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000. Lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área da informática, e-books, vídeo-aulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros, com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura deste vídeo, essas vídeo-aulas são ou vídeo-aulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory curso completo. É um curso com mais de 72 horas de vídeo-aulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus, bem legais, se vocês quiserem todas as informações, acesse este endereço aqui, porque neste endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com preço promocional e com um monte de bônus, deixo este endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem pessoal, então fiquem agora com mais uma vídeo-aula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo mais um vídeo para vocês neste módulo 3. Este é um vídeo rápido que até antecipa algumas coisas que nós vamos ver em mais detalhes lá no módulo 8. Mas só para já dar uma ideia para vocês, que é do upgrade do Windows Server 2003 para o Windows Server 2008. Essa é uma situação em que você pode se deparar muito provavelmente. Você tem lá na rede da empresa todo um domínio pronto, com servidores funcionando, com o Windows Server 2003, Active Directory instalado e tem que migrar essa estrutura para o Windows Server 2008. Muitos vão simplesmente pegar o DVD e sair instalando para ver o que dá. E normalmente dá porcaria, porque não houve planejamento. Por isso que eu falei tanto de planejamento, que eu falo tanto de planejamento no início deste módulo. Existem algumas ações que você tem que fazer para preparar o domínio que está com o Windows 2000 ou que está com o Windows Server 2003, para que ele possa aceitar controladores de domínio com o Windows Server 2008. Pode até, pode não, vai existir um momento em que você vai ter servidores com o 2003 e com o 2008. E aí, depois tem lá a questão de nível de domínio, nível de árvore, etc, etc. Isso aí tudo vai ser visto em detalhes no módulo 8, não é questão para esse módulo 3 agora. Nesse módulo 3 eu vou comentar com vocês duas coisas bem rapidamente. A primeira, vou mostrar alguns passos e vocês vão ver que são bastante simples. Para fazer o upgrade de um servidor que está com o Windows Server 2003, nós vamos instalar nesse servidor o 2008 sem manter as configurações existentes. Poderíamos também, se fosse o caso, manter as configurações existentes se fosse necessário. Para manter as configurações existentes, tem dois pré-requisitos. O primeiro, se ele for um controlador de domínio, tem que o domínio já ter sido preparado para o Windows Server 2008. Depois eu vou mostrar um comando para vocês, para preparar um domínio para o Windows Server 2008. E não se preocupe com isso agora, que isso vai ser visto em detalhes no módulo 8. Então, o primeiro pré-requisito, preparar o domínio para o 2008, se for um Active Directory que faz parte de um domínio. Se for um Member Server, é mais tranquilo, não tem essa parte. E a outra condição é que, se você tem, por exemplo, o Windows Server 2003 em inglês, você só consegue fazer o upgrade mantendo as configurações para o Windows Server 2008 em inglês. Tem que ser o mesmo idioma. Se estiver em português, consegue fazer o upgrade para português. Não consegue fazer de um idioma para outro upgrade, ele não vai funcionar. Ok? Vamos, então, ver um rápido comentário sobre preparação do domínio para o 2008. Tem um comandinho que até já deixei pronto na tela aqui para vocês. Ah, no site da Tecnet tem esse comando aqui, mas não se preocupem que no... Eu aumentei o zoom aqui um pouco. Tá bom. Que no módulo 8 eu vou ver esses comandos aqui em detalhe. Esse comando é o ADPREP, preparar o domínio. Esse comando está no DVD, onde tem o Windows Server 2008. Tem uma pastinha source e dentro de source tem uma pastinha, uma supasta ADPREP. Lá tem esse comando, ADPREP barra DOMINE PREP barra GPP REP. Você tem que fazer o logon com a conta de administrador e tem que abrir um prompt de comando como administrador e rodar esse comando aqui. Esse comando, por padrão, ele executa para uma versão de 64 bits do Windows. Se você tiver uma versão de 32 bits que você tem que preparar, você tem que especificamente usar o comando ao invés de ADPREP, vai ser ADPREP32. Ok? Então, esse é o comandinho aí que nós vamos ter que utilizar para preparar o domínio. Apenas comentar para vocês, não se preocupem agora, porque isso vai ser visto em detalhes lá no módulo 8. Então, vamos ver no nosso PDF uma instalação passo a passo, onde eu vou ter um servidor com o 2003 em inglês e eu vou instalar o 2008 nele em português. Não vai dar para manter as atualizações, ou seja, o que tinha antes, programas instalados, vai ser tudo perdido, porque não é possível fazer um upgrade de uma versão que está em inglês do 2003 para uma versão em português. Ou seja, para um idioma diferente. Não é possível fazer um upgrade entre idiomas diferentes. Ok? Então, vamos lá. Para fazer a instalação do Windows Server 2008, a partir do Windows Server 2003, faz o seguinte. Primeira coisa, o logon como administrador, né? Tem que estar logado como administrador, senão você não vai ter permissão para seguir. Põe o DVD de instalação do Windows no Drive e aguarda abrir aquele assistente de instalação que nós já vimos anteriormente. Se não tiver o DVD, por exemplo, os arquivos estão em uma pasta lá no HD, vai para a pasta e dá um clique duplo no setup.exe. Aguardo o processo de instalação iniciar. Na primeira tela vai ser exibida a opção de reparar o computador. Aquelas opções de reparação que nós vamos ver em mais detalhes lá no capítulo 21. Eu já comentei na lição anterior para que são úteis essas opções, não é o caso. Tem a opção de obter maiores informações sobre o processo de instalação, que ele abre um arquivinho com recomendações. E a opção que nos interessa, que é instalar agora. Clica então em instalar agora. Na próxima tela, conforme é indicado na figura 3.12, você deve definir se o processo de atualizações automáticas será ou não realizado durante a instalação. Atualizações automáticas, o que acontece? Claro que você tem que estar conectado à internet, ou o servidor que você está instalando. Durante a instalação, o próprio assistente de instalação se conecta lá com o Windows Update da Microsoft e verifica se tem atualização em relação aos arquivos de instalação que você está usando. Se tiver, ele baixa e usa as opções mais recentes, as versões mais recentes. Se você tiver uma conexão com a internet, eu recomendo que use essa opção. Se não tiver, você marca não obter as instalações mais recentes para a instalação e depois de instalado, você usa o Windows Update. Ok? Então, selecione de acordo com a opção desejada. Se selecionou a opção, a próxima tela, você tem que digitar a chave do produto. Aquela chave que é 25 números ou letras, né? Ao digitar a chave, os caracteres todos vão ser exibidos em maiúsculo. E nessa próxima tela, ainda tem aquela opção de ativar automaticamente o Windows quando eu estiver online. Ou seja, se você estiver conectado com a internet ou logo depois, terminada a instalação, o Windows detectou que você tem conexão com a internet, ele tenta ativar o Windows. Na lição anterior, eu comentei que existe esse processo de ativação, que é uma iniciativa da Microsoft para tentar reduzir o uso de software pirata. Então, você digita a chave e clica em continuar. Nessa próxima tela, é que nós vamos escolher a edição do Windows que vai ser instalada. É aquela tela que nós já vimos anteriormente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Até para vocês verem que o processo de instalação é muito parecido. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais. A licença de uso. Aqui. Aqui ele vai mostrar quais as edições que tem no DVD de instalação que você está usando. E aí você seleciona qual a opção. Existem alguns caminhos que são possíveis de upgrade, outros não. No nosso caso, como nós não vamos manter a versão anterior, eu posso escolher qualquer uma dessas opções. Então, seleciona a opção desejada e clica em avançar para seguir para a próxima tela do assistente. Deixa eu ver aqui. Na próxima tela, é exibido aquele termo de licença. Você tem que ler ele todo. E é recomendado que leia. A maioria das pessoas não leia. Aquilo que diz o que você pode e o que você não pode fazer com o software. A opção avançar nessa etapa só vai estar habilitada se você marcar que concorda com os termos de licença. Na próxima tela, você deve selecionar o tipo de instalação. Aqui, se eu tivesse o Windows Server 2000 em português. E agora, instalando o Windows Server 2008 em português, ele ia ter habilitado essa opção atualização. Que era manter arquivos, configurações, programas e atualizar o Windows. Ele ainda recomenda que sempre é bom fazer um backup dos arquivos antes de atualizar. Porque sempre pode dar algum problema. No nosso caso, por que está desabilitada essa opção? Porque eu estou usando uma máquina com o Windows Server 2013 em inglês. E estou instalando o Server 2008 em português. Então, ele não permite atualizar uma versão em português para uma versão em inglês. Então, clica em personalizada. E vai para a próxima etapa. E aí, são aquelas etapas que nós já vimos no exemplo anterior. Você vai selecionar o disco. Ele vai exibir os discos disponíveis. Seleciona em qual disco. Você tem a opção de unidades avançadas, aquele botão. Você pode criar a partição, se tiver espaço. Você define onde você quer instalar. E aí, vai ser iniciado aquele processo de cópia de arquivos. Que diz, aguarde, copiando arquivos, expandindo. E durante essa etapa, poderá ser reinicializado o servidor várias vezes automaticamente. Após finalizada essa fase, será exibida uma tela informando que a senha da conta do usuário administrador. Deve ser alterada antes de você fazer o primeiro logon. Também já comentei isso anteriormente. O usuário administrador é criado automaticamente. E antes de fazer o logon, você tem que definir uma senha para ele. E uma senha que atenda aqueles critérios de complexidade. Ter um mínimo 8 caracteres. E dos 4 grupos de dígitos e números, ter pelo menos 3. Letra maiúscula, minúscula, número e caracteres especiais. Desses 4, tem que ter pelo menos 3. Digita e confirma a senha, clique OK e pronto. Vai ser aberto o console aquele de configurações iniciais. Para você fazer as configurações mínimas necessárias. Para começar a usar o servidor. Tais como um número IP. Habilitar ou não atualizações automáticas. Adicionar funções e assim por diante. Então vejam pessoal, que o processo de instalação do Windows Server 2008 a partir do Server 2003 também é bem simples. Reforço apenas um detalhe que já salientei várias vezes. Se você quiser fazer um upgrade, manter tudo que tem. Programas, arquivos, etc. Tem que os dois estar no mesmo idioma. O Windows Server 2003 em português consegue fazer upgrade para o Windows Server 2008 em português. Se um estiver em português e o outro em inglês, já não vai estar habilitada a opção de upgrade e atualização. Ok? Muito bem pessoal, sobre essa lição era basicamente isso. Vocês viram que é muito parecido com o que a gente fez anteriormente. E que é um processo muito simples de instalação. Na próxima lição nós vamos aprender sobre a instalação do Windows Server. Windows 2008 Server com a opção Core. Vocês vão ver também, eu vou pegar umas telas lá de um tutorial direto no TechNet. Que é muito parecido. A única diferença é quando você faz o logon. Aí o Server Core não tem toda aquela interface gráfica que tem na versão completa. E aí o Server Core é administrado através da linha de comando. Valeu pessoal? Por essa lição era isso. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Caso de dúvidas sobre essa lição, entre em contato através deste e-mail. Informando o número da lição, o módulo e descrevendo a dúvida de vocês. Valeu? Obrigado e até a próxima lição. Muito bem. Agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente nas quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim. Tópicos que possam ajudá-lo a aprender, entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo neste endereço aqui. Se vocês compararem o conteúdo deste curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobra em outras empresas por um curso que não tem nem metade deste conteúdo. Então, verifiquem por gentileza neste endereço aqui. Aqui vai ter todas as informações. Tem até um vídeo de uma hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo este livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios. E ele é um tijolaço, um livro, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas. Ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovici. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam um livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP e IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre este livrão com 2.100 páginas neste endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações. E o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço o meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc, usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, que está nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam. Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar destes vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bom! Bem, valeu! Obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos! Tchau!